Paz e bem, eu sou o Frei Cláudio, parvo da paróquia São Francisco de Assis, de Umarama, também assistente espiritual da Fraternidade Paz e Bem, aqui de Umarama. E tenho um convite todo particular para você, franciscano, franciscana, e todos os devotos e devotas de São Francisco de Assis. Teremos a graça de receberem nossas fraternidades da Ordem Franciscana Secular, do 5º Distrito, aqui do Paraná, a Relíquia de São Francisco de Assis. Esta relíquia é do Osso de São Francisco de Assis, e ela é uma relíquia de primeira classe. Ela vai passar pelas Fraternidades do 5º Distrito, da Ordem Franciscana Secular, aqui do Estado do Paraná. De 13 a 14 de setembro, a Fraternidade Padre Józimo Tavares, que está em Guaíra. De 15 a 16 de setembro, na Fraternidade Paz e Bem, em Umarama. De 17 de setembro, na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Cruzeiro do Oeste. De 18 de setembro, na Fraternidade São Francisco de Assis, em Guaíra, Paraná. De 19 a 20 de setembro, Fraternidade Frei Leão, em Campo Mourão. E de 21 a 22 de setembro, na Fraternidade São Francisco de Assis, em Cianorte. E no dia 23 de setembro, na Arquidiocese de Maringá. A Relíquia de São Francisco de Assis, que é um fragmento do bolso do corpo de São Francisco de Assis, que as nossas fraternidades da Ordem Franciscana Secular, do 5º Distrito, aqui do Paraná, irá receber. Ela foi doada pela Curia Geral dos Frates Menores Conventuais. E a imagem de São Francisco, que vem junto com a Relíquia, ela foi doada pela Curia Geral dos Frates Capuchinhos. Por que estamos recebendo a Relíquia de São Francisco de Assis, em nossas fraternidades da Ordem Franciscana Secular, de todo o nosso país? Por que estamos comemorando 800 anos da publicação do Memorial Proposite da Ordem Franciscana Secular? Este documento é o documento de aprovação da OFS, que foi em 20 de maio de 1221, pelo Papa Gregório IX. Com isso, nós teremos a graça de poder reunir os devotos e filhos e filhas de São Francisco de Assis para venerar. Temos a graça de podermos rezar diante das suas relíquias, relembrar e ter à memória a vida, o exemplo de Francisco de Assis, e o que ele significa para todos nós. As pessoas poderão vir nesses locais que foram relincados e poder ali então fazer a sua oração e ao mesmo tempo também o seu agradecimento ao seráfico pai São Francisco de Assis, como também fazer os seus pedidos através da sua intercessão a Deus nosso pai.